A gangue tá presente, adivinha quando vai Se fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E tacar ponte na sua vida Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora amo tua, tua, tua Pizarando o corpo do pai 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 Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as pernas bombas E no outro dia liga e fala que me ama Pizarando o corpo do pai 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 E no outro dia